O número de reclamações sobre calçadas sem manutenção ou rampas aumentou quase 20% em São Paulo. Péssimo estado de conservação das calçadas. Com as condições precárias dessas calçadas. Isso aqui não é uma cidade, isso aqui é um caos. São Paulo, mais de 50 mil estrelas. Só 9,2% têm acesso de acessão de carro. É também uma das capitals de grafite. Então, nós trouxemos a arte para essas caixas que apenas as pessoas em camadas de carro. E não é uma rampa, uma camada é uma caixa. Nós集amos artistas para colocar seus pintores no curvas. E, rapidamente, as coisas foram loucadas. A nossa galerinha de Instagram drew a atenção imediatamente. People engaged started to share and talk about it. More than 40 pieces of graffiti art made all over Brazil and two other countries. The graffiti community embraced the idea. Major TV stations, newspapers and news websites covered the story. Sem rampa, calçada é muro. Sem rampa, calçada é muro. Para chamar a atenção para a falta de acessibilidade. O que é o pintor no meu filme? Para marcar o exato local onde deveria ter uma rampa. No sentido de quando a gente vai começar a ver essa transformação tão importante para a cidade de São Paulo. Politicians joined the conversation. The authorities were forced to take action. And in only two weeks, graffitis started to turn into rants. Yeah, we did it.